Espera aí. Espera. Estás pronto? Tem grande nariz. 1, 2, 3. Bom, pessoal daqui é o Tegarço Muitosinho, pessoal. E hoje estamos aqui na casa dos Youtubers. Que é o Mano Xentre? Mano Xentre. Como é que é pessoal? Mano Rubanex. Do cabelo lá para a tropa. E o Mano o cabelo. Que vais cortar o cabelo. Boas, mano. Jesus. Malta, hoje vamos fazer um desafio, mas é um desafio tipo na brincadeira etc. Vocês sabem que estamos no Halloween. Pois é, hoje é dia de Halloween. É verdade. Eu nunca fiz isto no canal. Eu nunca peguei numa abóbora na minha vida. Por exemplo, hoje temos aqui duas abóboras. Paquinhas e tudo porquê. Vamos fazer um desafio que é duas equipas. Eu e o Xentre contra o Rubanex e o cabelo. Não sei o que é que diz Rubanex e cabelo para o contrário. Rubanex e cabelo. Malta, vou dizer o seguinte. Cada um de nós vai ter meia hora para esvaziar uma abóbora. Atenção, isto é uma abóbora fiel, ok? Porque não é fixe. Está-se bem? Isto é uma abóbora fiel. Vocês vão acompanhar o processo todo. Quando nós vai ter meia hora, nós vamos passando aí alguns clipes para fazer a abóbora. Juntos, eu e o Xentre. E juntos o Rubanex e o Legend Boy. Agora é assim. Vocês nos comentários é que vão gotar na equipa que vocês gostaram mais de abóbora no final, ok? Vocês vão ver esse processo todo. No final vocês dizem. Gostei mais da abóbora do Thiago Ossig e do Xentre. Que eu gostei mais da abóbora do Rubanex e do cabelo. E dependendo dos comentários. Aí sim decidimos o vencedor, ok? Por isso vai depender de vocês. Se são novos do canal não se esqueçam de se inscrever em baixo. Pessoal se inscrevam. Ativem o sininho para receberem todas as notificações. Vai estar também aí o canal do pessoal. Por isso não se esqueçam. Deixar o likezinho na testa do Rubanex. Já sabem. Sempre aqui nesta testa. Mega likes oi para apoiar toda a gente. Não esqueçam também de seguir nas redes sociais. E vamos aí. Está tudo pronto? Estás pronto ou não? Vamos até meia hora. Meia horita. E eles vão para outro sítio. Ok. A gente não os vai ficar a ver. Nós estamos num resto de chão. Eles vão para o primeiro andar. Vão levar a câmara que está aqui. Ok. Acho que é isso pessoal. A partir de agora quando estivermos prontos. Eu vou gritar 1, 2, 3. A gente começa com o cronometro. Vamos ter 30 minutos cada equipa. Vamos a isso maltinha. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Eu nunca fui muito bom em trabalhos manuais mas... Bora. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Começou. Nasceu ao Cêntrico. A gente tem tempo. Está a contar com o nome pessoal. A gente tem meia horita. Ok. Primeiro vamos ter que meia essa porra. Ok. Malta é o nosso abejo. Tim Ruben. Boa ideia. Andai. Ruben e Tim C.H.E. Chegando a risco Cêntrico. Grande risco. Sim não. Brincas. Sim já falhou. Sim já estás a falhar. Devemos tirar isto primeiro. Isto é o que fica em cima. Isto é a cabeça. Mas nós somos diferentes. Queres meter isto por baixo? Queremos fazer uma base tipo assim. Vamos fazer assim a base. Não é só espada. Os seus espadas faltam. Isso. É difícil. Isto é difícil. Pronto. Cabelo. Mano. Tu és se deu uma mão mano. Não é nada. Não é tudo. Uma mão aqui. Caralho. Cuidado. Cuidado. Isto é a semente. Repara-te. Faz o seguinte. Abra a ensaio. Estamos a uma merda. Olha bem o balde mano. Já está. Oh oh oh. Vamos retirar o cérebro. Aí depois desvaziar vai dar um troio do caralho. Mano isto pode ser um chapéu ou. Outra chapéu mano. Olha pode usar isto no futuro. Guarda aí. Quero desvaziar a abóbora. Mano. Não furzei a abóbora só isso. Sim não. Ei vou engraçado pessoal. Também fixe. Nunca tinha aberto nenhuma abóbora. Na sério? Na sério. É a primeira vez. Olha por isto. Estas duas são muitos mano. Trastótil. Vamos fazer uma plantação de abóbora. Isto fica grande a fama. Aulas. Estranha-me com a mão mano. Estranha-me aqui. Isto vai ter que ser cortado. Com a tampa. Talvez depois vai ficar assim. Antigo na mesma tampa. E a gente consegue tirar assim. Tchanam. A gente é mesmo perfeccionista pessoal. A gente tem que ganhar a eles. A gente até vai cortar isto ó. Vamos ficar com a tampa. E uma neta para ver o trabalho dele. Se véssemos usar a minha faca da sobrevivência. Tu és melhor. Oh pessoal. A cabeça da abóbora está perfeitinho. Olhem para isto. Olhem que perfeição. Olhem que perfeição. Espetável. Quem é? As bocas das abóboras são o mais difícil. Não mano. A gente tem que fazer uma cena diferente mano. Malta. Perfeita. Olhem para isto. Vocês têm que comparar à deles. Como é que achas que ela está? Assim. Perfeito mano. Está fixa assim? Agora é começar a trabalhar nos olhos, nariz e boca. Mano esquece. Como é que sabe que ele está? Olhem para isto. Por acaso também é criou. Eu também. Malta olhem lá. Perfeição. Temos a tampa também perfeita. Assim. Espece. Eu não acredito. Ai se tu partizes. Ainda bem que não partiu malta. É que isto é muito grande. Não partiu. Posso até vir ao par pessoal. A gente tem que cortar isto mesmo bem. Senão já fomos. A gente vai fazer agora o desenho malta. Tenho que cuidar. Tiago. Anda fora. E já fora. Ok pessoal. Vamos aí. Vamos ver se dá. Pau! Faz um momento sempre. Faz este triângulo pequeno e tirá-lo de fora já. Ah. E depois vai ser mais fácil só cortar à volta ali. Foi para cá. Para cá. Agora é só cortar à volta. Eu sou muito inteligente mano. Malta, nem a nossa perfeição. A gente vai fazer os olhos simétricos. Exatamente o intervalo ao outro. Porquê? Temos aqui a medida do outro. Vocês têm um isso em consideração. Ok. Nari já está. Ok. Ou seja, vai ficar assim. Agora é desenhar os olhos mano. Os olhos é triangulares. E aí malta, fizemos a medida exatamente igual. Agora, cortar ao segundo olho. Mano, estou bem curioso. Segurei-me. Segurei-me. Mano, parece que vai passar para o outro lado. Merda olha. Mano, fica tipo uma lágrima. Estás a ver? É. É, acho que já dá. Taos. Ta fixe mano. Ta fixe mano. Ta fixe. Malta. Ta top. Agora é endireitado. Ta feito. Como é fixe. Fica assim mano. Top mesmo mano. Ta mesmo top. Ta mesmo fixe. Pessoal, a gente vai apertar tipo por boca a vampiro ok. Que é só com aqueles dois dentinhos assim. Vamos ver se vai ficar fixe. Neste momento malta, já passaram 15 minutos. Metade do tempo. Já? 15 minutos. Tipo desenhar isto ali na boca ia ficar mesmo top mano. Olha lá pessoal. Focam cerca de quase 12 minutos. A gente tem que se despachar. A gente ainda tem que limpar a obra direitinho. Já é isso. Dejeitinho por favor mano. Temos o desenho. Vocês podem conseguir ver. Mas para cortar não vai ser fácil. Eu juro malta. Se eles chegassem aqui de uma bola igual a nossa. Era o rumo. Os olhos vão ser identicos. Não faz quase igual. Que top vai ficando. Esqueças. Calma. Mas já está bem assim. Perfeito é assim. Vai ficar muito top. Esqueças. Vamos lá pessoal. Vamos lá. Pausado. Porra. Mano. Olha só a cara de mau mano. Está bem ruim só. Veja só. Está bem fixe. Agora deixa-me ajeitar. Já cortaste isto. Individuos energéticos. Para termos energia. Já arranquei mais uma coisa. Não. Faz mais para baixo. Mais para baixo. Mais para baixo. Faz mais para baixo. Assim. Enfia. Agora faz o desenho assim. Ui. Mano. Muito top. Esqueças isto. Estou a sacar um tempo. Está topzão. Não é. Malta. Está bem fixe. Se eles estiverem melhor. Perfeito. Como esta. Foram copiar. Isto está bem. Os olhos são simétricos. A boca está simétrica do tamanho. Está tudo direitinho. É para o menor. E depois no meio dos olhos. Repararem. Tem ali uma coisinha. Faz até parecer que ela tem tipo um nariz. Está ao mesmo top. Jesus. Cabal. Temos é que preparar o chapéu. Para as sensações. Queres fazer algo muito feito no olho. Agora só estamos à perfeição. Ah malta. Só estamos a manter o mais lisinho possível. Mano. Queres fazer umas orelhas. Para sair assim. Parece muito assim. O nariz. Acaba bem para o outro. Malta. Acesse um nariz aqui. Não fazia sentido. Olha. Parece-me só já está bom. Está causado. Isto aqui quase parece o nariz. Dá um ar mesmo mais leve. Está bom. Que fixe. Fazemos o terceiro olho mano. Estás aqueçar. Nem ia aparecer os olhos. Estás aqueçar. Um charuto aí mano. Malta. Agora é o momento. A gente praticamente já terminou. Vamos dar os últimos toques finais. Eles também. E depois vamos aqui os quatro. Com a abóbora tapada. Ambos. Ver a abóbora de cada um. E vocês vêm em casa volta. Malta. Eles vêm aí com a sua abóbora tapada. A nossa está aqui tapada. Vamos ver como é que ficou a abóbora dele. A gente está bem curioso. A gente tem que estar ali ao fundo. Eles já vêm. Eu estou bem curioso. Malta para saber. A nossa. Está muito top malta. Aquela opção de primeiro olhar. Já foi. Vai ser fixe. Estás tapada. Já foi. Deixa aqui. Queres a ganhar vocês? Já foi. Eu acho. Eu acho que ganha. Chega na cá. Assim. Exatamente. Assim é que a gente também acha que ganhou. Mano. Mas é bem que está assim. Até tu criou-se. Vamos assim. Vamos só falar uma coisa. Por temas. A vossa é o tema que é. Alolim com bruxaria. Boba. Também vai ver o que é que eles fizeram. Se calhar vão ser sorprendente. Agora está. Um. Dois. Três. Siga-me. Bota Carlos para levantar o telefone. Estana lá. Um. Dois. Três. E tal. Está assim. Deixa eu ver. Olha o nosso nariz. Aqui. Eles abriram por cima. Eles abriram ao contrário. É por baixo. Aguardar aqui os doces. Não. A vela é por baixo. Não. Vai ver. A vela fica por baixo. Não. Chega aqui e metes aqui a vela. Não. Dá para os dois. Mas é aqui. Mas é aqui. Mas é aqui. Mano. Deixa lá ver de frente. É que a vela limparam as sementes. Limpa a regia. Ó pá. Está engraçado. Mas eu já vou dar defeitos. Agora tenho que vender a minha abóbora. Pessoal. Aqui. Nossa abóbora. De cara de mato. Tudo perfeitinho. Simétrico. É. Dá para guardar doces aqui dentro. A abóbora deles. Aqui. Partida. Aqui em baixo. Oh. Partida. 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 Isto. Está tudo mal aberto. Partida. Isto é a abóbora. O chapéu é a parte de baixo. Cheio de sementes. Exatamente. Exatamente. Que isto é um cérebro que está a fazer. O cérebro está em cima do cabelo. Enfim. Exatamente. É uma abóbora toda. Cheio de nariz. Está engraçado. Cheio de riscos. Contas. Olha aqui. É um corte mano. É um corte mano. É um corte mano. É tipo. É tipo. É tipo. E aqui na testa. Também. E o caralho. Deu de pão. Malta eu não sei. Vocês é que vão decidir em casa. É assim. Eu pessoalmente gostei das duas. Como é óbvio. Está giras. Está engraçada. Uma está por cima. Que é tipo. Se vocês quiserem ir aos doces travessuras. Esta dá para fazer doce ou travessura. Bota aí doce. Fecha. Está feita. A outra. Mais bem feita com bela. Por baixo. Fecha. Mete-se uma velinha. Por baixo. Até dá para pagar. Agora. Claro que. É assim. Se vais decorar isto. Não vais meter isto. Não é isto. Isto está para pegar numa cabeça de um bebé. E pôr assim. Tal. É uma mágica. Fecha o nariz do bolo de morte mano. Olha o nariz do bolo de morte. As apóbras quase que nunca têm nariz. É isto. Nariz. É isto. Bruxa. Fica lindo. Isto não é nariz. É um nariz de bruxa mano. Estragaste o nosso nariz. Não. Não era. Não era assim. Não. Mas pronto. Vocês é que sabem. Pessoal. Vocês têm vários critérios. Elevante os dois da abóbora. Elevante os dois da abóbora. Elevante os dois metem lado a lado. Claro que é. Malta por isso que já sabem. Botem aí em casa. Ligue o 303. 303. Já foste. Que é só dinheiro. Estou a brincar pessoal. Aqui não é só botar. Vocês escolhem assim. Ganhou. Basta vocês escreverem o nome. Nem preciso dizer ganhou. Digam assim. Tegoski e Céntrico. Ou Legend Boy e Rubanex. Vocês decidem. Nós vamos ver pelo número de comentários. Por isso. Eu quero ver toda a gente aí a comentar. E pá. Tenho que admitir. Tanto uma como outra. Estão bem engraçadas. Estão bem fixe. Não. A tua está bem podre. A minha está bem fixe. Olha aqui. Está mesmo engraçado. Está mesmo fixe. Prontos Malta. Este foi o meu vídeo especial de Halloween. Espero que vocês tenham curtido. Foi apenas aqui uma brincadeira. Claro que isto é para divertimento. Eu fiquei muito contente com os dois resultados. Estão ambas muito criativas e muito fixe. Não capacitei a fazer algo disto. Sinceramente. Só acho que não está mais perfeitinho. Não tem riscos. Nem partidos. A gente tem que ser uma defesa. A nossa está mais criativa. Pois. Mas pronto. Maltas. Feça o saídinho. Adeus. Bom Halloween. Grande Halloween para vocês pessoal. Tchau.